Todos os dias, Antônia prepara o café da manhã do filho de 5 anos e tem longas conversas para explicar que o pai não vai mais voltar para casa. O pequenininho pergunta bastante pelo pai dele, principalmente quando chegou o horário dele chegar do serviço, que ele já ficava esperando e me perguntando que horas já estava perto do pai dele chegar. E aí agora ele pergunta, por que meu pai não chega do serviço? E eu tenho que ter força para explicar para ele. Depois que o pai dele, o vigilante Clenilton Lemes Correia, morreu na semana passada, atropelado por um carro de luxo na GO 020, a família tem passado por momentos difíceis. Antônia, a mulher de Clenilton, sempre cuidou da casa e dos filhos. O mais velho tem 17 anos. Era o marido quem sustentava toda a família. Ele tem o seguro, ele tem os benefícios dele, mas isso tudo demora, é burocrático. Quero aproveitar aqui e agradecer pela solidariedade de todos lá, que também eles fizeram uma rifa virtual e me passaram também uma quantia para estar. Eles falaram que é muito difícil, que isso não vai trazer ele de volta, mas porque ele era um ótimo colega de trabalho. O motorista de 25 anos que atropelou e matou Clenilton fugiu do local do acidente sem prestar socorro. Ele foi preso no mesmo dia e depois conseguiu a liberdade. O advogado que o representa procurou a advogada da empresa onde Clenilton trabalhava e propôs, num primeiro momento, pagar a moto e o celular de Clenilton, que ficaram danificados com o acidente. Desenrolando a burocracia da papelada, aí nós vamos ver o que realmente ela tem direito, propor uma ação indenizatória e aí vão desenrolando. A empresa também vai ajudar a família com outras questões para que eles não tenham mais gastos. Nós estamos acompanhando ela para que ela tenha direito à pensão, à indenização, ao seguro e os demais direitos. Antônia sabe que dinheiro nenhum vai trazer o marido de volta ou apagar tudo o que aconteceu. Ela diz que espera apenas por justiça. Não é fácil a gente perdoar a pessoa que tirou a vida do seu esposo e do seu filho, né? Mas eu falei que eu não tenho ódio de nenhum deles, nem da mãe, do pai, do filho. Não tem mágoa, não tem ódio, mas justiça tem que ser feita, né? Porque ele tirou a vida do pai dos meus filhos e era ele que trazia o alimento e eu provei para dentro de casa, né? Seu companheiro? Meu companheiro, de 18 anos. Seu companheiro, de 18 anos.